Patrocínio Evisa Immigration, consultoria para vistos e processos de imigração credenciada pelo governo do Canadá. Comente que assistiu a este vídeo do Canadá Diário e você terá um desconto exclusivo. Olá meus queridos! Olá pessoal! Hoje a Marilene da Evisa Immigration fez uma lista e vai contar para a gente os pontos negativos de imigrar para o Canadá. Pois é, o pessoal sempre fala que o pessoal que trabalha nesse negócio de vir para o Canadá com imigração, com estudos, só fala o ponto positivo. Então eu vim aqui hoje falar para vocês também os pontos negativos para vocês fazerem essa mudança com os pés no chão. É isso aí, prepara a polêmica. Vamos lá, roda a vinheta! Vamos lá Marilene, eu quero ver agora os seus pontos negativos de imigrar para o Canadá. Porque a gente já fez um monte de lista, já entrevistou outras pessoas também, mas cada pessoa tem um ponto de vista diferente. Pois é, bom, a minha lista na verdade ela vem muito também da combinação do que eu ouço dos próprios clientes, né, que estão nesse processo de vinda ou de adaptação, né, o que eles estão mais sofrendo para se adaptar, o que eles estão estranhando mais. Vamos falar do primeiro aí, que eu acho que é o primeiro ponto que todo mundo pensa sobre o Canadá, o clima, né. A primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, né. É, bom, primeira coisa, né, o pessoal tem, às vezes, tem uma visão que aqui no Canadá é frio o ano inteiro, não é bem isso, né. A gente tem um verão maravilhoso, que é muito ensolarado, que dá para fazer muita coisa outside, água gelada, mas para quem é corajoso dá até para entrar no mar e tomar um banho de praia, isso no verão, tá. Agora, o inverno, ele realmente requer uma adaptação, né, seja aqui em Vancouver, que não neva tanto, mas que chove, uma chuva gelada, né, então fica chovendo vários dias, você tem que se acostumar com isso, ou seja, em todo o restante do Canadá que é neve, né, então você tem que, muitas vezes, se incluir na sua rotina, se preparar ali para se vestir várias camadas, se agasalhar muito bem, em alguns casos, tirar a neve do carro, tirar a neve da entrada da casa para poder sair de casa, então é com certeza uma coisa muito diferente do que a gente tem no Brasil. E muitas pessoas que chegam aqui nos meses mais frios, sofrem com essa adaptação, né, sofrem porque o corpo demora também para se acostumar, depois de um inverno, o segundo já é bem tranquilo, mas o primeiro dói. Tem a questão das roupas, né, não adianta pensar que você vai usar a roupa do inverno do Brasil aqui, tem que comprar roupa aqui, o agasalho é feito de forma diferente, para ser adaptado para a neve, precisa ser o agasalho de neve, né, assim como a chuva, tem que ser o agasalho para chuva, não adianta trazer e usar as roupas do Brasil, então já se prepara para ver com um budget extra ali para investir em roupa para o inverno, principalmente se você chega nessa época, e o primeiro, você realmente vai ter que suar um pouquinho, se acostumar, ter força de vontade, depois o primeiro, você se acostuma, você aproveita melhor o clima, você aprende a gostar, você aprende a fazer coisas no inverno, como por exemplo, o pessoal que gosta de esportes, a ir para a montanha, a fazer snowboarding, esqui, o pessoal com família, a criançada adora neve, então acaba sendo uma coisa bacana, uma coisa bem diferente do que a gente tem no Brasil, mas no começo o frio dói. É difícil. Vamos falar um pouquinho de outro assunto muito polêmico, que é a saudade da família, né, todo mundo sempre fala, e aí, será que vale a pena sair do Brasil e ficar longe da família? Com certeza dói, né, assim, eu tenho, por exemplo, dois sobrinhos no Brasil, eu saí de lá, a minha sobrinha mal falava, o meu sobrinho era uma criança, né, hoje ele está com a voz grossa, comecei na tabigode, a gente fala, poxa vida, eu perdi tudo isso, né, é triste, isso é muito triste. Não tive como acompanhar e não adianta, assim, né, eu, por mais que eu tente ser presente e ligar para eles, falar com eles, é, assim, eu sou aquela tia de longe, né, que não está lá, que não está nas festas, né, que está, às vezes, liga no Skype, no WhatsApp, fala com eles, viaja para o Brasil sempre que posso, mas você perde muita coisa ali do dia a dia da sua família, né, então não tem jeito, se tudo der certo, quando vocês se estabelecem aqui no Canadá, né, então passado aquele tempo de adaptação, a gente diria aí dois anos, você se acostuma com isso, né, você muito provavelmente vai conseguir ir para o Brasil ou trazer sua família para vir te visitar, então dependendo da condição econômica da família, vocês conseguem minimizar esse impacto de estar mais presente, né, uns viajam para cá, vocês viajam para lá, então conseguem manter esse contato bem próximo, mas dependendo da condição da família, fica um pouquinho mais difícil, né, tem que ser virtual e isso, infelizmente, é uma pena, é uma das coisas que você perde quando você decide morar em outro país. É lógico que pensando em família, a sua família imediata, que é seu esposo, esposa e filhos, eles com certeza vão ter um futuro muito melhor, né, uma qualidade de vida muito melhor por estar aqui, então você perde por um lado, né, e ganha do outro, e nada impede que depois que você está aqui, feliz da vida, estabilizado, você ajude todo mundo, né, então para quem não sabe, eu já trouxe a minha irmã, estou ali na luta para trazer o restante, não deixa de doer, mas a gente sempre dá um jeitinho, né, a gente liga mais vezes, hoje em dia tem WhatsApp, tem Skype, tem várias ferramentas para a gente conversar, e se Deus quiser, quando vocês estiverem adaptados, estiverem bem, conseguem viajar com bastante frequência para o Brasil, e aí isso se minimiza, né, a gente não sofre tanto. Bom, saudade da família, clima, adaptação que você precisa ter do clima, é meio clichê, né, acho que todo mundo que começa a pensar no Canadá já sabe disso. Já sabe, é, você já é, você tem que se preparar para isso. É, e já tomou a decisão que vai superar isso, né, em prol de uma qualidade de vida para a família, então vamos falar dos lados negativos que talvez vocês não saibam. Opa! Direitos trabalhistas. Isso é um ponto bem interessante que o pessoal estranha muito. Por quê? Aqui no Canadá não tem décimo terceiro. Então, Natal, janeiro, março, você recebe seu salário duas vezes por mês, algumas empresas são uma sexta-feira sim, uma sexta-feira não, outras são dia 5, dia 20, ou dia 15, dia 30, né, depende aí de cada empresa, mas não tem décimo terceiro. Se vira para conseguir bancar as coisas, né. E no Natal tem Boxing Day, você gasta mais, né. É verdade. Mas você não tem um bônus para poder gastar mais, então... É, você tem que se preparar antes. Aproveita o décimo terceiro do Brasil, invista no seu plano Canadá, quando chegar no Canadá, não tem mais décimo terceiro. Acabou a moleza. Mas, na verdade, é assim, muita gente comenta do décimo terceiro que, na verdade, é meio fictício, né. Aqui, como você recebe a cada duas semanas, eu estou contrapondo aqui, tá, só um debate aqui com a Marilene. Quando você recebe a cada duas semanas, no fim das contas, acaba sendo quase a mesma coisa de você ter um décimo terceiro. É que, psicologicamente, a gente acha que a gente está recebendo um salário a mais mesmo, né, no Brasil. Não corresponde à realidade, mas, na prática, funciona como um outro salário mesmo, um salário extra, né. É, exatamente. Se você considerar que o ano tem 52 semanas e a maioria das empresas pagam a cada 15 dias, você vai receber metade das 52 semanas, que são 26 semanas. Então, são 26 salários, né. Se você dividir isso por mês, daria o equivalente a 13 salários, né. Então, acaba sendo mais ou menos a mesma coisa. Falando ainda dos direitos trabalhistas, as férias aqui são apenas de 15 dias. Isso é ruim, isso é ruim mesmo. E aí, quando você fala, quero viajar para o Brasil, 15 dias é muito apertado, é muito pouco tempo, né. Então, você acaba tendo que negociar ali uma semana sem pagamento para poder fazer uma viagem mais longa do que duas semanas. Então, a regra aqui no Canadá é que você tem 1,25, né, um dia e um quarto de um dia por mês trabalhado de férias. Então, no final do ano, você vai ter 15 dias. É lógico que tem algumas empresas que oferecem como benefício três semanas, quatro semanas e tem empresas também que oferecem da seguinte forma. À medida que você fica mais tempo na empresa, você recebe mais férias de benefício. Então, por exemplo, você acabou de entrar nos seus primeiros dois anos só o que o governo determina, os 15 dias. Passou de dois anos, você passa a ter três semanas. Passou de quatro anos, você passa a ter um mês, né. E pode até crescer. Então, se você tem a intenção e o perfil de ficar muito tempo numa empresa, isso pode ser até mais interessante que do Brasil. Mas no começo, você fala, meu Deus, como assim só 15 dias? É verdade. É chocante. Ainda falando de empresa, a gente também tem o costume do Brasil de ter o ticket refeição, algumas vezes o ticket do mercado, né. E a empresa pagar o transporte pra você ir trabalhar. Aqui no Canadá? Esquece. Não tem. Muito raro ter isso como benefício e você que tem que planejar a sua refeição no trabalho. Então, por isso que aqui a maioria das pessoas trazem marmita e comem no escritório, né. Não saem pra comer fora. E o transporte, as pessoas pagam do próprio bolso. Isso é ruim. Isso é ruim mesmo. E você concorda, certo? Concordo totalmente. Mas assim, algumas empresas ainda dão alguns benefícios também, né. dão carro, dão até transporte. Depende da negociação e depende da empresa também, né. Isso, claro. Mas não é uma regra. Realmente a regra é não dar. Exato. A regra é não tem. Se você não tem como trabalhar, você não ganha pelo dia. Então, não é como no Brasil. Custo da passagem pra viajar dentro do Canadá. É caro, hein. O pessoal geralmente vem pro Canadá falando assim, poxa, eu quero conhecer Alberta, quero conhecer Toronto, quero conhecer Vancouver, né. E quando chega aqui, você fala assim, poxa vida, é mais fácil? E mais barato ir pra Cuba, ir pro México, ir pra República Dominicana, passar férias num resort cinco estrelas do que viajar pra Toronto, né. É verdade. E aí, eu confesso, a nossa decisão acaba sendo, you know what? Eu vou pra Cancun. Não é uma coisa tão negativa assim, se a gente pensar. É. Porque é verdade, é muito caro. Quebec, então, não se fala. Quebec é uma fortuna, né. É caro, é caro pra viajar dentro do Canadá. Eu acho que é muito parecido até com o Brasil, porque é caro, por exemplo, se você tá na região sul, quer ir pro Nordeste, é caro, às vezes é mais barato ir pro Chile. Eu sei que o pessoal que pensa em Europa fala assim, ah, tem a operadora lá que é super baratinha pra viajar dentro da Europa. Aqui no Canadá, não. Não é barato. É mais fácil você ir pra Paris do que pra Quebec. A gente sempre comenta isso. É uma coisa assustadora, mas é verdade. Pra viajar pros Estados Unidos até que é barato, pra falar a verdade. Barato. Você tem umas passagens bem bacaninhas pra viajar pros Estados Unidos. Mais barato do que ir pra Toronto, de Vancouver, por exemplo. É melhor ir pra São Francisco, pra Los Angeles, pra San Diego do que ir pra Toronto. Então a gente acaba tendo muitas férias mais focadas nos Estados Unidos ou em Cancun, no México. Ah, que triste. Ah, que sofrimento. Na Cuba, né, com resort cinco estrelas. Parte de comida, a gente sofre um pouquinho pra adaptar. Não é que você vai sofrer com a comida, mas você vai precisar de uma adaptação. É, a primeira coisa aqui no Canadá, o pessoal gosta bastante de uma pimenta. É. Então tem que saber ali qual que é o restaurante que você vai, que você vai conhecer, que você vai comer. Aqui em Vancouver a gente tem poucas opções de restaurantes brasileiros e você acaba tendo que escolher outras cozinhas, né. Então a cozinha muito próxima do Brasil é o México, mas aí tem que tomar cuidado com a pimenta. Pimenta. Né, e eu vou dar uma dica pra vocês. Cozinha iraniana é muito parecida com o Brasil. É muito boa mesmo. Eu gosto muito. É churrasco, salada e arroz, eles não têm o feijão, mas é bem próximo assim e acaba ajudando bastante na adaptação. Mais uma dica também, comida grega. Comida grega, é verdade, é verdade. A comida grega também é bem parecida, não é apimentada e é uma boa opção ali pra você ir se acostumando, né. Lógico que você vai sentir falta de algumas frutas que a gente não tem aqui, alguns vegetais, por exemplo, aqui mandioquinha. É difícil demais de achar mandioquinha, de achar até a própria mandioca. Morro de saudade. Então, esse é um processo que você tem que vir preparado, né. Ou bem cheio de sacola do Brasil, traz a farofa. A farofa, a farofa é difícil também encontrar. Pois é, é difícil. Você consegue adaptar e tem algumas coisas que você consegue encontrar em mercado latino ou de outras nacionalidades. Há pouco tempo a gente descobriu o requeijão de um outro país lá que eu não lembro. Um dia a gente vai mostrar, inclusive. Mas vai levar um tempo pra você se adaptar. Pois é, falando do requeijão, catupiry... Catupiry esquece, né. Essa eu não consegui, mano. Ou você cozinha em casa você não encontra. Então, dá saudade. Uma reclamação comum é o custo dos celulares e dos planos mensais, né, pra você fazer ligações. A gente sabe que no Brasil a gente tem aqueles contratos de pré-pagos que você paga muito pouco, que você vai carregando. Aqui não funciona tão barato como no Brasil. na minha opinião também aqui é um pouquinho mais caro. O que você acha de mim? Esse é meio controverso. O plano pré-pago eu acho que é um pouco difícil também. Ele é um pouco mais caro realmente. Mas, por exemplo, eu consegui um plano muito bom de celular com bastante dados, chamada limitada por 55 dólares, por exemplo, e um celular de graça. Entendeu? Isso é verdade. Entre aspas. Então, assim, a gente comparou com o Brasil há nove anos atrás quando a gente chegou era meio rudimentar. Hoje em dia eu acho que deu uma melhorada. Bom, depende muito da experiência de cada um. Eu acho que o pós-pago a gente tem muito mais data disponível e vem com o celular, com o contrato e o celular, o que vale a pena. Mas o pré-pago o pessoal reclama. Não tem aqueles planos que você fala assim não pago nada se eu não precisar e ainda tenho direito a fazer ligação da própria operadora, por exemplo. Sim, e o pré-pago tem mais um problema que ele tem uma validade muito curta. Então, no Brasil você coloca lá sei lá quanto no pré-pago e vai ficar para sempre. Você vai pelo menos recebendo. vai ser o pai de santo que só recebe. Agora, aqui não dá porque aqui ele vence em sei lá um mês, dois meses, sei lá, você põe o crédito você perde o crédito. Eu acho que mesmo o pré-pago ele é mensal. Você tem uma obrigação ali de fazer o pagamento mensal. Então, acaba ficando mais caro para o pessoal que chega e fala assim não, chega lá e eu fico com o pai de santo não dá para usar o pai de santo aqui não. É verdade. Concordo. Nesse sentido eu concordo. O pré-pago não funciona aqui não. É fraco mesmo. Falando ali um pouco de clima mas não necessariamente de clima mas da duração do dia da luz do dia. Então no inverno o pessoal estranha bastante não só o frio mas também o tempo que o dia tem sol. Então o dia acaba amanhecendo mais tarde e terminando mais cedo. Dá 4h30, 5h da tarde ali no topo do inverno fica escuro. Fica escuro. E o pessoal se assusta um pouco no começo. Eu não estranho tanto e para falar a verdade eu adoro a contraparte porque no verão o dia termina 9h, 10h da noite. Então dá para você sair do trabalho e andar de bike na praia jogar vôlei na praia pegar um sol. Você sai do trabalho você tem praticamente mais meio dia para aproveitar. É muito bom. Então você sofre um pouquinho ali no inverno o primeiro inverno além do frio você também tem esse problema de se adaptar com a luz do dia de falar assim meu Deus está tão tarde você fica mais preguiçoso. Acho que o próprio relógio corporal fica pensando mais em dormir quando está escuro não sei. Mas enfim no inverno é mais difícil no verão é maravilhoso. Então acaba tendo parte positiva. A Marilene levando o negativo para o positivo. Mas é verdade tem os dois lados. Isso é inegável. Concordo. Concordo totalmente. Muitos brasileiros vão ficar chateados de ouvir isso. Bebida alcoólica é cara no Canadá. A cerveja é cara não tem mais cerveja de um real eu não sei mais ou menos na verdade a cerveja no Brasil era de um dois reais algumas vezes quando você ia no mercado A Marilene tomava Kaiser no Brasil Então assim a Itaipá vai escolar baratinho não era? Mas pois é aqui é caro então você muitas vezes não só numa nightclub por exemplo mas até para comprar mesmo numa liquor store é bem mais caro do que do Brasil não tem o vinho de cinco reais não tem a cerveja de dois reais Então mas eu acho que o pessoal que vai participar desse daqui eu acho que a Marilene também está numa ideia de um Brasil que não existe mais também porque assim eu não sei se no Brasil existe o vinho de cinco reais hoje em dia É verdade Vocês comentem porque assim eu encontro vinho de aqui no Canadá eu encontro vinho de dez dólares bom vinho É verdade é verdade uma garrafa de vinho se você esquecer a conversão e falar assim esquece a conversão tem de oito dez dólares oito dólares você consegue um vinho bacaninha que não é aquele que vai te dar dor de cabeça inclusive né exatamente quanto custa aí no Brasil quanto custa uma cerveja quanto custa o vinho a gente quer a participação de vocês eu gostei eu achei que é uma lista que condiz com a realidade mesmo legal bacana que bom que a gente concordou então então estou oficialmente descartada da lista de pessoas que só falam coisas boas do Canadá eu vim aqui falar a verdade pra vocês aqui no canal deixa bem claro tá e a Marilene também concorda comigo a gente prima por sempre falar a nossa opinião e a gente acho que na maioria dos vídeos né Marilene a gente fala coisas boas e coisas ruins também a gente nunca pintou o Canadá como um paraíso existem coisas boas e coisas ruins nesse vídeo especificamente a gente se focou nas coisas ruins se quiserem a Marilene faz um vídeo de coisas boas também acho que aí vai dar uns dez vídeos pois é pois é enquanto o negativo dá um vídeo coisas boas com certeza dá muitos mais vídeos então acho que no final de tudo o saldo ainda é muito positivo então se você decidiu depois de saber de todos esses lados negativos continuar o seu plano para o Canadá e vir para o Canadá entre em contato com a gente o nosso e-mail de contato é o contact arroba evisaimigration.com você também pode responder no site o nosso questionário a gente chama de free assessment para saber se você era devido para migrar e dando tudo certo você e sua família vai poder participar de tudo isso e também dar sua opinião real do que é realmente bom ou ruim para você e para sua família entre em contato com a Evisa a gente recomenda a gente conhece muita gente que veio pela Evisa o pessoal fica muito feliz com o serviço os contatos estão todos aqui na tela e também estão na descrição do vídeo é isso daí gostaram do vídeo dá um joinha para a gente adiciona os favoritos comentem divulguem se inscrevam no nosso canal se ainda não se inscreveram clique no sininho de notificação para receberem sempre as novidades do canal e é isso daí meus queridos valeu beijo no coração beijo tchau 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 tchau